Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Alex Toriais e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que você faz para apagar um perfil de usuário na Netflix, apagar ou remover o usuário na Netflix, é bem fácil, então se você gostar convido você a compartilhar o vídeo e também se inscrever aqui no canal e aproveita também para dar uma olhada em outros vídeos da Netflix que nós temos aqui no nosso canal, vai estar na descrição do vídeo para você, ok? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Pronto, aqui é o seguinte, para você estar excluindo o perfil aqui na Netflix, é bem fácil, eu vou fazer pelo celular, mas você pode fazer ou pelo computador ou pela televisão, ok? Então, faz o seguinte, eu acesso aqui a Netflix, aqui com a Netflix aberto, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui no seu perfil, onde está mostrando a foto aqui, no canto superior direito, dá um clique, você está mostrando. E aqui é o seguinte, eu estou com três perfis aqui, três e o de criança, né? Então, lembrando que tem um perfil principal, o primeiro que vai ser o principal, então no meu caso é o Alex, que é o principal, os outros foram criados. Então, o principal você não vai conseguir excluir, você vai excluir os outros que você criou. Então, para você excluir algum perfil, é muito simples, escolhe o perfil que você quer, estou vendo aqui embaixo aqui, gerenciar perfis, é só dar um clique aqui, gerenciar perfis, e pronto. Então, aqui você vai selecionar qual que é o perfil que você quer excluir. No meu caso, vou excluir esse aqui, ó, Danilo, ó, então, está vendo lápis? Dá um clique aqui em cima do lápis, e pronto. Você pode ver que aqui embaixo, aqui, aparece aqui, ó, excluir perfil, está vendo? Então, é só você clicar aqui, ó, excluir perfil, e novamente, ó, então aqui ele fala que todos os dados de recomendação, história de visualização, lista, jogo salvo, configurações, vai ser excluído permanentemente, tá bom? Então, é só clicar, excluir perfil, e pronto, o perfil já foi excluído, tá? Se você quiser excluir outro, é só fazer a mesma coisa, tá bom? Então, feito isso, agora é só voltar, e pronto, ó, agora já não tem mais aquele perfil lá, ó, agora só tem uns dois perfis ali, mais um de criança, tá certo? Então, dessa forma que você faz para excluir o perfil na Netflix, tá certo? Bom, o vídeo é diferente, espero que você tenha gostado, né, que o vídeo realmente tem ajudado você, se esse vídeo ajudou, convido você a compartilhar o nosso vídeo, e também se inscrever aqui no nosso canal. Então, nosso muito obrigado, e até a próxima. Tchau, tchau.